Bom, aí ontem foi a formação da roça e vocês viram tudo o que aconteceu, né? E aí, olha só, e de acordo com a própria Adriane Galisteu, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha só a jogada do Carelli, que legal. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a pioa ou o peão que vai ser eliminado, eles vão ser levados para um lugar meio que secreto, vamos dizer assim. Na sexta-feira, o peão vai escolher mais dois peões para ir encontrar com ele. E a gente não sabe que horário, acho que vai ser mais ou menos antes do horário do almoço. Aí o que acontece? Esses dois peões vão encontrar com o peão que foi eliminado, que eles não sabem quem eles vão encontrar. E aí o que acontece? Vão passar o dia, vão ver cenas da fazenda, vão ver absolutamente tudo. E aí quando for a tarde ou no comecinho da noite, eles retornam para a fazenda, para a sede. Mas eles não podem falar absolutamente nada, nada do que está acontecendo. Porque caso eles falem, vai ser formada uma roça relâmpago naquele mesmo momento. Então, ou seja, essa será a punição para quem, para se os linguarudos abrirem a boca e escancararem o que está acontecendo. Alô, atenção! Não pode ser chacrinha nessa hora, você tem que ficar, olha, quietinho, de boca fechada e seguir o jogo. Beleza. Aí passaram, dormiram, ansiosos, sem saber o que vai acontecer, confundindo absolutamente todas as histórias. Quando vocês dão um like, é a mesma coisa, porque confunde a audiência. E aí o que acontece? Aí quando é no sábado, aí nós já não sabemos se vai ser de manhã, tarde ou à noite, né? Aí o peão eliminado volta, ou a pioa, volta para a sede. Aí, meu filho, aí pronto. Aí está feita a kizumba, porque vocês podem ter certeza que isso vai gerar uma confusão. Mas uma confusão dentro dessa sede que vocês não têm ideia. O pavão vai fugir, a lhama vai falar, olha, eu quero entregar meu crachá, não quero mais ficar aqui. Aí a ovelha também, olha, eu estou indo com você no RH. Eles vão tudo pedir demissão, porque eles não aguentam mais ver tantas discussões. Vocês sabem que ontem, ontem eu liguei para a galinha de Angola, e ela me falou que ela já aprendeu alguns palavrões que ela ouviu, enfim. Colorado também, tadinho. Ele falou, olha, Felipe, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes eu fico aqui ouvindo, né? Quando eles vêm aqui para a Baia, eles falam cada absurdo, viu? E aí ele falou, mas eu tenho que ficar aqui, né? Eu tenho que ficar aqui. Eu fui contratado para isso, inclusive, né? Mas ele está louco para entregar o crachá também. Ele quer ir embora. Bom, brincadeiras à parte, aí tudo isso vai rolar em A Fazenda essa noite, que vai ter a prova do fazendeiro, e amanhã na eliminação. Então, ou seja, eu quero saber de vocês, quem vocês, para quem vocês estão torcendo, e quem vocês querem que realmente seja amanhã eliminado, entre aspas. Quem é, Fezinha? Olha, o pessoal aqui quer que a Babi volte, hein? O público está... Aqui. Aqui o público do Link Podcast está querendo que a Babi volte, e volte com tudo aí para fazer com que o Grupo A tenha um tombo aí. Você acha que a Babi volta, Fê? Olha, eu acho que na prova do fazendeiro, o Pelé realmente é bom, já ganhou ali o chapéu. A prova pode surpreender a gente, né? Pode ser uma prova de sorte, de agilidade, mas tem chance do Pelé voltar aí, porque ele é bom, ele é bom em agilidade. Vamos ver, a Deleine também já ganhou o chapéu uma vez, né? Prova de memória, agilidade. Mas foi prova de memória, não foi? Foi, foi, memória. Quai, seu app de vídeos curtos.